Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. O mais importante símbolo associado ao tabernáculo era a Arca da Aliança. A arca, cuidadosamente moldada e majestosamente decorada, guardava o documento que confirmava o relacionamento de Deus e o homem, que eram as duas tábuas de pedra dos Dez Mandamentos. Elas eram também chamadas de O Testemunho. Ficava guardado dentro da arca também o pote de maná como um símbolo do testemunho permanente da misericórdia de Deus para com seu povo. Tinha também a vara de arão que brotou e produziu amêndoas maduras, sendo também um símbolo da misericórdia divina. E somente Deus podia olhar para todos esses itens ali guardado dentro da arca. A madeira de cetim, traduzida como acássia na nova versão internacional da Bíblia, era durável e resistente ao desgaste e aos insetos também, o que a tornava um material apropriado para a construção da arca. O ouro usado deve ter feito com que a arca ficasse resplandecente e muito valiosa, além de ter sido usado para revesti-la por dentro e também por fora. Esse material, o ouro, foi empregado na confecção de uma coroa posta ao redor dela, como se fosse um adorno da Arca da Aliança. Tinha também as argolas de ouro com as varas permitiam que a arca fosse transportada e ela não poderia ser tocada. Também farás um propiciatório de ouro puro. Farás também dois querubins de ouro. De ouro batido, os farás nas duas extremidades do propiciatório. O propiciatório significa o local para expiação. O propiciatório era a tampa da arca e também a base na qual os querubins deveriam ser postos. Na antiga aliança, ali era o lugar da expiação dos pecados, que proporcionava ao povo paz para com Deus. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A necessidade da propiciação surgiu por um lado, por causa da santidade de Deus, e por outro lado, por causa do pecado do homem. O propiciatório significava para os antigos israelitas o mesmo significado que a cruz tem para nós, os cristãos. No Antigo Testamento, o propiciatório era o lugar onde o Deus Santo encontrava-se com os homens pecadores. Ali o sangue era aspergido. Já no Novo Testamento, a cruz tornou-se o lugar onde Deus irá encontrar o homem através do sangue de Cristo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. No dia da expiação, o sangue do sacrifício era derramado sobre a tampa, sobre o propiciatório, para simbolizar o arrependimento de Israel pelos pecados cometidos no ano anterior. Temos vídeo aqui no canal falando mais sobre o dia da expiação. Vale a pena você depois dar uma olhada. Depois da época de Jeremias, a Arca da Aliança desapareceu. Mas olha só o que está escrito no livro de Jeremias. E sucederá que, quando vos multiplicardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá. A Arca do Conserto do Senhor nem lhes virá ao coração, nem delas se lembrarão, nem a visitarão, isto não se fará mais. É bem provável que os soldados babilônios a destruíram quando saquearam o tempo no ano de 586 a.C. E é importante saber também que não havia nenhuma arca no templo erguido pelo Zorapapel. A tradição judaica diz que Jeremias a escondeu numa caverna no Monte Nebo ou que o rei Josias a escondeu numa caverna que fica no subsolo de Jerusalém. Segundo uma lenda etíope, o filho de Salomão com a rainha de Sabá teria levado a Arca da Aliança para a Etiópia, onde supostamente estaria escondido ali numa igreja em Akson. A Arca da Aliança sempre foi inacessível para as pessoas. Ela sempre foi oculta aos olhos de todo o povo, ficando na parte mais sagrada do tabernáculo e depois na parte mais sagrada do templo, no Santo dos Santos. Mas, com o toque da sétima trombeta, em Apocalipse, ela se torna visível lá no céu. E abriu-se no céu o templo de Deus e a Arca do seu concerto foi vista no seu templo. Por hoje é só. Até mais! A Arca da Aliança